Olá pessoal, hoje é um outro dia, hoje é sábado e nós estamos indo agora começar o primeiro passeio que é em uma das obras do Gaudim e vamos mostrar pra vocês, tá bom? É grande, hein? Sim, pra poder ver lá dentro. Olha que lindo. Olha que lindo. Estamos agora na segunda obra do Gaudim, que está bem aqui atrás. Oi. Muito lindo. Bom gente, agora a gente decidiu alugar uma scooter pra poder facilitar no passeio e a gente achou essa daqui. Vamos pagar somente 5 euros por 2 horas e meia. Então vai valer super a pena. A gente tinha comprado o ticket do metrô porque a gente não sabia desse esquema da scooter, mas agora a gente vai pegar e vamos fazer os passeios com ela. Agora ele está fazendo a inscrição, colocando os documentos dele, a carteira de motorista, tem que fazer tudo certinho pra poder desbloquear a scooter. E faz tudo pelo aplicativo. Desbloqueou? Foi? Tem dois capacetes, né? Eu acho. E o capacete? A gente teve que pegar uma outra scooter. A outra não estava dando. Vem com dois capacetes. Do documento da moto. Do documento da moto. Chegamos agora no arco, aqui em Barcelona. É um bom dia. É um bom dia. De um bom dia. Olá? Antes você quer ir lá para mim? Vou fazer um merengue Pronto pra comer? Prontíssimo O cheiro está maravilhoso A gente está agora em cima da Arenas Barcelona Antigamente aqui era uma tourada Tourada? Que fala? Tourada E agora virou um shopping Mas a parte exterior está toda original Só dentro mesmo que virou um shopping E aqui é muito, muito lindo Vale muito a pena vir aqui Vai papai, desnaturado Bom, agora a gente está indo jantar No restaurante brasileiro A gente já foi para o apartamento Já trocamos de roupa E agora estamos indo no restaurante brasileiro Churrascaria E quando chega lá eu mostro mais um pouquinho Estamos no outro dia domingo E nós saímos do apartamento onde nós estávamos E agora estamos indo para um hotel mesmo Que fica perto do aeroporto E estamos esperando o nosso ônibus Pegamos o metrô Que fica bem aqui E agora estamos esperando o ônibus Para ir para uma outra cidade Porque fica um pouco fora de Barcelona Por que você está com essa cara? Porque eu estou esperando o ônibus Olha aqui Bom dia Está fazendo isso por favor Ai Jesus Chegamos no hotel Chegamos aqui Chegamos aqui Não fala Ah Suzy Eu sou de sua mãe Que sacana Ai Ai Não tem nada lá Mostra o sapato Bonita Hum Tu vai gastar da ducha Bem grande Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.